Salve rapaziada do YouTube, beleza? Aqui tá falando aqui é o Conan com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo rapaziada vai ser um vídeo aqui, né, falando sobre builds, né, pra você fazer o conteúdo novo aí, né, que no caso é a caçada Isso contando a caçada de boss, né, que no caso você vai lá, tem que dropar a cabeça E também agora a caçada nova, que é a caçada de prata, pra quem tá sabendo aí, mano, chegou aí a nova especialização, né No caso aqui vai ser a especialização de prata na caçada Então, nesse vídeo, vou abordar esse assunto, né, pra vocês Então, mano, antes de tudo, né, antes de começar aqui, tudo bonitinho, etc Velho, se você aí é novo no canal, seja muito bem-vindo, né, pela primeira vez aqui Seja muito, muito bem-vindo, né, convido a você, né, a se inscrever no canal aí Dá aquele like também, pra fortalecer e continuar o conteúdo E lembrando você aí que vem aqui todos os dias, mano, muito obrigado aí pelo apoio E, mano, confere aí embaixo também, né, se tu é inscrito ou não, velho, não perca Mano, pra gente perder tempo, se inscreve aí, porque eu trago vídeos aqui todos os dias Ao meio-dia, de álbum online E em breve, vou tá fazendo live na plataforma roxa Então, fica ligado aí no meu Discord, link na descrição Porque lá vai ter o link da live Também tem aí embaixo também no link da live, etc Mas lá vai tá tipo assim, ah, tô online agora, na plataforma roxa E também no meu Discord acontece sorteios de prêmio, ok Então, sem enrolação aqui, bora começar, né, com o nosso videozão Então, let's go Então, galera, primeira coisa, né, rapaziada, que vocês vão fazer é o quê? É, comprar o kit de rastreamento T-3 na loja Ou craftar ele, caso você queira, né Mas é melhor que você comprar, porque é baratinho E no caso aqui, você vai vir em seu pai no destino E tem que liberar primeiramente o kit T-3, né Eu acho que já vim liberado pra todo mundo, ok Então, relaxa aqui, isso aí, tanto faz, ok Você vai comprar aí na loja e vai procurar por pista, né Você pode abrir o inventário e clicar em usar Ou você pode simplesmente apertar a letra U no teclado Que ele vai começar a rastrear, né, no mapa Os monstros ou as moedas em si agora do conteúdo novo, né Como vocês estão vendo aqui, né, temos uma pantera Uma águia, um golem e duas moedinhas Tanto o tier 4, tanto o tier 6 aqui no mapa, né E no caso, rapaziada, eu sempre recomendo vocês, mano A pegar o set, né, do tier que você vai fazer Geralmente, velho, eu faço, né Lá no servidor normal de, tipo, o tier 8 Igual tá aqui mesmo, virando T4 E o resto tudo tier 8 e 4, 3, ok A bolsa, você pode colocar 6 flat E a montaria, eu utilizo lobo Porque é muito rápido, eu tomo menos gank E a maior chance, maior probabilidade de fugir dos ganks, ok Então, qual o beat que eu vou recomendar primeiro pra vocês Machado de guerra, né Você pode estar utilizando o segundo Q Ou o terceiro Q Você vai usar o pico de adrenalina Pra aumentar dano, mob speed, etc, pra você Aqui você tem que ter, né A mecânica de usar os dois Q do machado Caso seja o terceiro Q E também o primeiro E do machado Que você recarrega mais rápido Quando você tá com o primeiro Q Espera um pouco Depois primeiro E, no caso Primeiro E, depois você espera um pouco Primeiro E de novo, tá Não tá com dois mil achados no tempo Por quê? Um serve pra você recuperar HP E outro pra dar dano, ok E pra vida de vida Capote também de erudito Pra ganhar armadura e resistência E ainda recuperar mana Junto com a passiva de agressão Casaco de mercenário Com a terceira skill e a primeira passiva De dano e vida E as sandálias aqui Ou botas ou sapatos Caso você queira, você que sabe, tá Pra utilizar sempre a segunda skill Eu coloquei Três itens que recuperar HP Capote Capa E o nosso sandálias de erudito, tá E a food que eu vou estar utilizando É porco, né Porco assado Que quanto mais dano eu dou Mais recupero o vídeo Então, lembrando disso Então bora aqui, ó Bora na pegada A pegada dessa corzinha aqui, né Meio prateada em si Vamos pegar o tier 6 Pra vocês verem, né Vamos ler aqui rapidinho a pegada E meio que ela mostra No mapa Aonde é Lembrando É Que também existe Essa caçada de grupo, né Como vocês podem ver A tier 8 Da caçada de grupo Tá aqui, ó Tá vendo, ó Tier 8 Pista de presa rara Ok Então só pra lembrar pra vocês aí A caçada de grupo Tier 8 Também tem No caso é de grupo, tá Então o que você vai fazer é o que? Você vai vir nessa rodinha E vai tentar procurar o boss, né Nesse caso aqui Apareceu a pista novamente E, mano Precisamos derrotar o boss Para dropar loot, né O lootzinho pra gente Eu vou mostrar pra vocês aqui Como funciona só, né A build em si E depois vir com outras builds, né Outras duas builds Ou a outra build em si Que eu acho muito boa, né, mano Que é a build de Adaga Já falei sobre ela no canal Mas é sempre bom lembrar Ela aqui Porque ela minha é muito forte, né Então temos aqui, ó O boss aqui Em si Ele é um pouquinho difícil De fazer, tá, guys Ele é um pouquinho só Não é tanto, não Mas a questão do Albion Pra quem não sabe É você desviar das skills Então você desviar das skills aqui, ó Que é bem tranquilinho Como vocês podem ver Eu utilizo um Q Um Q Então eu utilizo dois Q Dou o E do Machado Espero aquele tempo de recarga ali embaixo, ó Vem aquele tempo de recarga ali, ó Do E Eu espero ele Porque o meu próximo Meu próximo E Vai ser bonificado Com dano de novo Então, ó Qzinho de novo Caso eu utilize o outro E do Machado Vai ficar 20 segundos quase Né Com o Machado rodando E isso é muito tempo, tá Tenta sempre desviar dessas bolas também Né Faça círculos, né Né Nesse boss Porque esse boss aqui Ele costuma colocar essas bolas Que dão dano, ó Como vocês podem ver, né Vai dar um daninho em vocês Então fica um pouquinho longe, tá E pra quem não sabe Esse boss aqui Ele é inspirado No mapa de World Boss, né Mano Esses boss aqui Vai ser de mapa de World Boss Caso vocês não saibam Bem, a internet caiu de novo, né Incrivelmente Eu não sei o que aconteceu com a minha internet, mano Mas a internet está caindo demais, mano Não é o É a minha internet, tá bom Então ele acabou fugindo aqui E agora Bora colocar outro set Pra enfrentar ele, tá bom Então eu vou dar um Rzinho E Let's go pra próxima build aqui Pra vocês E, mano Esse conteúdo Vai ser muito overpower Pra vocês farmar Não contem o loot Desse conteúdo no servidor de teste Porque não tem prêmio E também não tem pessoas Fazendo transporte pra Carlion, ok Então bora lá Trocar a build E let's go Bem, guys Para a nossa segunda build, né Lembrando que vai ter três builds, tá Nesse vídeo Vai ser Capu de assassino, ok Com a passiva de rapidez Pra dar ataque speed Adaga, né, mano De uma mão Com o segundo o quê Tá, pancada mortal Pra você ficar pulando É, o Wzinho de lâmina De atirar, tá Ou você pode colocar Estocada proibida, né, mano Que você pode interromper o mob É, aqui você pode colocar Parasita de vida Ou Velocidade de ataque básico Tá, caso você queira Então tem aqui também esses dois É, sandálias de erudito Pra recuperação de mana Porque a ataca tem muita É, tem muito pouca Recuperação de mana, tá Pra avisar pra vocês É, aqui A terceira esquina do casaco Tá Que vai aumentar Seu ataque speed De dano E também com a Rapidez aqui No casaco Então é meio que isso O capuz tá aqui Pra resetar, tá E a capa de morgana Você pode usar uma 4-3, tá 4-3 Porque ela dá Ataque speed Também adicional Em 50% Então Vamos lá então Matar esse boss agora Né, já temos aqui Um dano agora maior Porque a daga Ela é um pouquinho Sim É, mais papelzinho Que o machado Mas ela Causa Muito dano Essa é a vantagem da daga Mas ela é um pouquinho Mais papel, tá Rapaziada O machado Eu vou dizer pra vocês Machado de guerra É mais conforto Mano O machado queira mais dano Né, mano Matar o bicho Em menos rotações Eu tenho certeza Que a daga de mamão Vai fazer vocês, tá Como vocês podem ver, ó Ela consegue limpar Muito rápido A HP do boss E toma muito pouco dano, tá Eu prefiro O machado de guerra, né Pra esse tipo de coisa Porque ele sustenta mais, ok Ainda mais que tá no penhor De se tu ficar com pouco HP Vai ser um pouco ruim, tá Por isso que eu prefiro Como eu falei O machado Mas Caso tu bota aqui, ó Mesmo no meio desse negócio aqui Batendo com a daga Tu consegue matar o boss Rapidinho, ok, ó Então é tranquilo, ó Bem suave E, W, R, tá vendo E você mata o boss E dropa item Não, mas só vem 30k, Conan Mano, igual eu falei Server teste Não tem loot, mano Tá, mas aí, ó Vem 30k de prata Pra vocês aqui Né, da sacolinha Então bora Pra terceira E última build Desse conteúdo Logicamente Pra mostrar pra vocês aqui, né Três builds, no caso, né Porque eu sei que tem muita gente Que não joga de adaga E machado Então Bora pro outro aqui Que eu tenho certeza Que você já conhece Que é muito forte Então Let's go We'll be right back We'll be right back